Não, é difícil, não foi não, só ficou um pouco enrolado, porque como tinha bastante gente com contrato para vencer, né, então o Botafogo deu prioridade para esses jogadores que estavam com contrato para vencer, tipo, acho que era o Neneca, o Rodrigo Tissen e outros, então como eu já tinha contrato, a gente combinou de conversar sobre a renovação assim que eu me apresentasse, e graças a Deus chegamos num acordo, um negócio bom para mim, para o Botafogo, e estou muito feliz de ter renovado com o Botafogo, muito feliz de permanecer aqui por mais um ano e meio, e como eu falei, espero fazer história aqui como fizemos em 2015, viver momentos bons como vivi o ano passado. Acho que principalmente nesse momento que a gente vive no futebol, né, em toda a situação política e econômica do país, acho que ter um contrato com um jogador de futebol nesse período, né, acho que tem que ser comemorado, porque a maioria dos jogadores ficam desempregados com o termino estadual, sem um calendário no segundo semestre, né, Samuel, e acho que você também tem a possibilidade de comemorar isso, né, um contrato longo para você dar uma estabilidade para a sua família nesse momento difícil que a gente está passando, né, você também pensou por esse lado? Sim, pensei nisso também, é importante o jogador ter uma estabilidade, né, e o clube do Botafogo me ofereceu isso, um contrato de um ano e meio, queira ou não, dar uma estabilidade para o jogador, para o atleta, eu que tenho uma família, que necessitam do meu emprego, então eu fiquei feliz em ter renovado e de estar seguro aí por mais um ano e meio. Curiosidade, alguma proposta que veio e te chacoalhou, que você falou assim, nossa, agora eu fiquei em dúvida, teve algo que te deixou assim meio, meio, é, receoso, falou, será que eu vou, será que eu não vou, alguma proposta boa de algum outro time? Não, é proposta assim para me tirar do Botafogo, não teve, não, tem alguma coisa aí que está aqui, eles estão vendo, acho, juntamente com ele e Coimbra, o meu empresário, junto com o Botafogo, mas não é nada certo, não, é, como eu já renovei, então, meu pensamento está aqui no Botafogo, em fazer parte dessa, dessa campanha aí do Paulista e se Deus quiser vai dar tudo certo. Falando de preparação para o Campeonato Paulista, você, no início dos treinamentos da semana passada, você começou como titular na quarta, ganhou um time de baixo, mas aí você teve um probleminha na coxa pelo que foi passado para a gente, né, se já está bem, vai voltar a brigar aí nessa, nessa briga sadia por posições aí para você começar como titular no jogo contra o Palmeiras, já está recuperado, como é que você está? Sim, eu estou ainda entregue ao departamento médico, né, estou à espera de um exame aí, de uma ressonância para a gente fazer e ver o que de fato tem no meu adutor, mas creio que entre essa semana ou no início da semana que vem eu já esteja liberado para estar treinando com o grupo, aí fica a critério do Veiga, aquele que ele vai colocar na estreia, mas creio que assim como ele fez ano passado, aquele que ele colocar vai dar conta do recado. Samuel, pelo que você está falando, você não joga amanhã contra o Sertãozinho lá no jogo treino e praticamente talvez não joga também contra a equipe do Berlândia aqui no sábado, no último jogo treino. Foi um momento ruim para ter essa lesão, né, faltando duas semanas para a estreia aí. A renovação te alegra por um lado, mas essa lesão te chateia de outro lado, você não pode começar talvez o Paulistão como você queria? Sim, me chateia porque é uma lesão já que me tirou da final da série D, né, meu, e ainda tem uma coisa que me incomoda aqui no adutor, não sei ainda o que é, fizemos ultrassom e os médicos agora pediram para que faça uma ressonância para ver o que de fato tem. Queria estar treinando com o grupo, obviamente, estou aqui no Botafogo para exercer a minha função, executar o meu trabalho, entrar em campo, corresponder, dar alegria para a nossa torcida, alegria para a diretoria, comissão técnica, mas eu estou entregue a um departamento competente, a um médico competente também, então eles vão ver o que é melhor para mim, o que é melhor também para o Botafogo, porque não adianta eu entrar em campo, sendo que eu não posso dar o 100%, então prefiro entrar completamente saudável para que lá dentro eu possa corresponder. Obrigado.